é não tipo uma cápsula uma cápsula dessa aqui ó só que de um remédio pra firmosa que eu perdi aqui o que você tá procurando te ajudar o que você tá procurando eu tô procurando meu remédio eu vou ver se tá por aqui aqui é onde aqui aqui é onde mulher tem remédio seu aqui não ó calma eu tô até nervoso e é uma massagem relaxar massagem é nossa ver se eu tava fazendo o meu remédio aqui o seu remédio tá aqui aqui foquinha